Vamos supor que temos duas retas paralelas. Temos uma reta aqui e depois esta é outra reta, que é paralela à primeira. Estou a desenhá-las o mais paralelo que consigo. Então, estas duas retas são paralelas. Este é o símbolo que mostra que estas duas retas são paralelas. E agora, deixem-me desenhar uma secante aqui. Deixem-me desenhar uma secante. Isto também é uma reta. Agora, digamos que sabemos que este ângulo aqui é de 110 graus. Que outros ângulos podemos descobrir aqui? Bom, a primeira coisa que podemos verificar é que os ângulos correspondentes são equivalentes. Este ângulo, o ângulo entre esta reta paralela e a secante, será igual ao ângulo entre esta reta paralela e a secante. Então, isto aqui também será 110 graus. Agora, também sabemos que os ângulos verticalmente opostos são equivalentes. Então, se este é 110 graus, então este ângulo no lado oposto da intersecção também será de 110 graus. E podemos usar a mesma lógica aqui para dizer que, se isto é 110 graus, então o isto também será 110 graus. Notem que também poderíamos dizer que este ângulo aqui corresponde a este ângulo aqui, então ambos terão de ser iguais. Agora, e quanto a estes outros ângulos? Então, este ângulo aqui, o seu lado de fora, acho que poderíamos dizer assim, forma uma reta com este lado do ângulo aqui. Este ângulo rosa é suplementar a este ângulo de 110 graus. Então, este ângulo rosa mais 110 graus será igual a 180. Ou, sabemos que este ângulo rosa será de 70 graus. E depois, sabemos que é um ângulo verticalmente oposto com este ângulo aqui, então isto também é 70 graus. Este ângulo que está aqui abaixo da reta paralela com a secante, o inferior esquerdo, digamos, corresponde a este ângulo inferior esquerdo, então isto também é 70 graus. E também poderíamos descobrir isso dizendo que este ângulo é suplementar deste aqui. E então, poderíamos usar múltiplos argumentos. O argumento do ângulo verticalmente oposto, o argumento do suplementar, duas formas, ou o argumento do ângulo correspondente, para dizer que isto também tem de ser 70 graus. Todpoundo da petrolera é suplementar, ou o argumento do ângulo São Pañ casos, ou o argumento do ângulo движ kidney, ou já tem de ser 170 graus, O argumento do ângulo, ou você só tems salvo, ou já tem de ser59 ações. Obrigado.